Dá uma olhada nessa arte incrível. Estilo realista, mas com um toque muito exclusivo, mostrando que mesmo que o realismo seja um estilo mais pré-definido, um pouco limitado, é possível estilizar e dar seu toque pessoal nas composições. O que me chamou muito a atenção no estilo desse artista é a forma como ele aplica a luz e sombra e a texturização que ele aplica nos pincéis que ele usa. E aí, quer saber mais sobre esse artista incrível? Os links estão na descrição. E se você tem vontade de aprender desenho e pintura, me segue no YouTube. Lá tem muito conteúdo gratuito pra você estudar. Mas se você já desenha e quer investir no seu talento, dá uma olhada nesse curso completo que eu montei, ensinando a melhor técnica de pintura digital que eu já usei. Todos os links na descrição.